Bom, o dia amanhecendo mais uma vez, estou deixando aqui mais uma casa de família, provando da hospitalidade cubana. Ontem no fim da tarde eu parei aqui, tinha uns senhores conversando, expliquei o que eu precisava de um lugarzinho para dormir, já providenciaram aí embaixo da garagem, meti minha rede, dormi aí muito bem, e agora me deram o jantar ontem, hoje café, café da manhã, ovos, e aí eu vou provando a hospitalidade cubana, saindo bem cedo, porque o sol é de rachar, mano. Vamos que vamos! Tchau! eu já pedalei quase 500 quilômetros aqui em cuba e por ser muito plano e não tem quase nada para ver cara a estrada é um pouco chata na verdade o que acaba valendo a pena são são cidadezinhas os povoadinhos que a gente acaba cruzando no caminho e aí recebe todo o carinho da população né mas a estrada propriamente dita assim não tem muita coisa para ver cara até meio chato calor aço calor aço pessoal além de comida água também é um problema aqui porque não existe água engarrafada para comprar não existe água mineral para comprar e aí acaba arriscando tomando água de poço ou da ou de torneira né que a população mesmo toma a população tomar essa água também sem ferver sem nada mas pelo menos é gelada só bater na casa de qualquer pessoa aí dá um pouquinho de água gelada aí por favor na hora já faz uma semana que eu tô pedalando aqui tô bebendo dessa água e não tive nenhum problema tem mais uma curiosidade aí além de comida água irmão vamos lá vamos dar uma parada aqui que o sol tá bravo bom ontem a noite eu vinha passando aqui pela estrada já era fim do dia aí pedi para dormir aqui embaixo amarrei minha rede aqui um um ciclo social e aí é na aula com seu papá me chamou me convidou para dormir dentro da casa dela me deram um quartinho depois de uma escola muitas graças na hora uma princesinha e agora muito tchau muitas graças eu vou mostrar para vocês aqui a simplicidade da casa de uma família cubana e agora já são 7 horas da manhã o tempo tá bem nublado e passando aqui pelo corredor casa muito simples senhoras e e assim né sem sem esperar sem nada uma simplicidade tudo pelo dormir muito bem cara muito bem e e ontem à noite na hora do jantar arroz feijão e repolho era o que tinha arroz feijão e repolho e vem um amigo da família vem conversar bater papo e ele me convidou para visitar uma caverna que tem aqui nós estamos indo para lá agora eu te convido para ir comigo não dá para mostrar eu vou mostrar a casa agora mas com total descrição porque aquilo que eu já falei algumas vezes né é difícil mostrar a intimidade das pessoas assim com câmera e sem que elas percam a naturalidade eu entrar ali agora eles estão ali fazendo um cafezinho que é o que eles tomam aqui de manhã um cafezinho puro e para você ver aí ó a simplicidade que é bom dia tá listo é é Bom, para se conectar à internet aqui em Cuba, você precisa do seu passaporte, entrar aí no centro de telecomunicações, comprar a tarjeta, cada tarjeta vale um dólar e esse um dólar você se conecta por uma hora. E aí você vai buscar a praça onde tem wi-fi para a comunidade toda, então vou fazer esse procedimento agora. Não, aí as coisas do país burocrático, não pode esperar lá dentro que tem ar-condicionado, a gente tem que esperar aqui fora, sua vez de entrar, tá vazio, tem duas pessoas lá dentro, uma sala enorme, e aqui um baile da Caloraço, lá, ar-condicionado, mas você não pode. É... Burocracia aqui, cara, e outra, hein, com gratificaçãozinha pode tudo. País pobre fica dependendo, miseravelmente, aí de centavos, centavos. A mulher perguntou se eu não queria entrar antes, né, e já fez um sinalzinho assim de dinheiro. É, sabe quando você esfrega o polegar no indicador? Eu disse, não, não, não tô com pressa, eu espero. Vamos ver quanto tempo eu vou esperar. Tô aqui em Esmeralda, no Circuito Norte, indo pra Leste, Cuba. Tô aqui em Esmeralda, no Circuito Norte, indo pra Leste. Cuba. E agora eu tô aqui numa situação difícil, porque me disseram que não tem nada aí nos próximos cento e cinquenta quilômetros. O vento tá forte contra, são três horas da tarde. eu preciso comprar alguma coisa, alguma comida, alguma coisa pra cozinhar ou pra comer no caminho. E aqui é o único mercadinho da cidade. Tô aqui com meu amigo tentando achar uma solução. E não existe muitas opções, aliás, não existe nenhuma opção. Não tem queijo, não tem pão, não tem arroz, não tem macarrão, né. Tem uma salsa de tomate aí, mas vai comer com o que, né. Não tem carne, nenhuma espécie, não tem frango, não tem... Então essa é mais uma dificuldade em Cuba. Comida é super complicada. Talvez o que me sobra aqui, ó, vou comprar um feijão, mas como é que vai cozinhar feijão numa panelinha, igual a minha? Eu sei que tomate tem, que eu já vi ali, tem frutas, mas uma qualidade péssima. Honestamente não sei como é que eu vou sair dessa, mas uma... mais um desafio aqui, né, mais um desafio em Cuba. Bom, achei aí uma solução, vou comprar uma batata doce, aí ó. Nosso amigo aí vende batata doce, se levar um tomatinho também. E é isso, vamos tocar o pau, acampar. Se não tiver comida, passe uma batata doce no caminho. Obrigado. 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 E a estrada é assim, ó... cheia de rachaduras. E fica pulando... isso desgasta que é o diabo o ventinho agora deu uma diminuída ainda falta 10km aqui para o entroncamento tenho água, mas não tenho comida e meu, nada pra lá nada pra cá difícil pedalar em Cuba, irmão difícil vamos lá, vamos trocar o barco vem, vem, vem vem, vem vem, vem 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 vem, vem vem vem, vem vem, vem 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 Tchau, tchau. Tchau.